Uma dicasinha top rapaziada Chegou mais uma funçãozinha top depois da atualização do WhatsApp Agora você tem um recurso de editar mensagem enviada Então a gente, vou enviar aqui uma mensagem aqui pra minha esposa Vou enviar aqui ó Vou botar aqui, parabéns Vou enviar a mensagem pra ela Enviei Agora pra você editar a mensagem Você aperta em cima e segura Aí vai ter a opçãozinha aqui em cima Onde está esse lapizinho Vocês vêm aqui no lápis Aí aparece ali, editar a mensagem Vou botar aqui, parabéns Eu vou completar aqui Pelo Seu aniversário Pronto, completou a mensagem Então faz tempo que a gente estava esperando chegar esse recurso no WhatsApp Pois esse recurso já tinha no Instagram Tinha também no Facebook E no WhatsApp ainda não tinha essa função E agora acabou de chegar É muito bacana Que a gente às vezes mandava uma mensagem E queria corrigir E tinha que mandar uma nova mensagem embaixo Pra poder corrigir Agora a gente tem essa função É só apertar em cima Da mensagem E vai aparecer Lá em cima a opção Eu vou mostrar pra vocês aqui Qual a versão que está Essa nova atualização Está aqui nessa versão aqui 2.23.10.18 Bacana? Valeu Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau